Rapaziada, antes de começar esse vídeo, gostaria de dizer que amanhã, terça-feira, às 10 horas, faremos uma live na Basquete TV acompanhando os playoffs da NBA. Los Angeles Lakers vs Phoenix Suns e também Los Angeles Clippers vs Dallas Mavericks, a rodada dupla da NBA nos playoffs. Se você estiver vendo sozinho, não fique sozinho, cola lá no chat da Basquete TV e assista com a gente o primeiro link da descrição, beleza? Salve rapaziada, beleza? Aqui é o Jota para mais um vídeo do canal. Estou de volta com um dia na carreira de um jogador da NBA, onde eu escolho um jogador, vocês escolhem na verdade, deixam aí nos comentários, e eu controlo apenas ele durante a partida. E hoje com ele, Jason Tatum. Com o terceiro pick no 2017 NBA Draft, os Celtics escolheram Jason Tatum. Jason Tatum. From Duke University. Uh, shoots 85% from the free throw. He's really improved. Uh, he's got a great fade away. Estamos aqui com o meu garoto de ouro. E antes da gente começar o jogo, gostaria de pedir o seguinte, não esqueçam de seguir o meu novo Twitter, rapaziada. Estou com o novo Twitter. Quem me seguia antes, cola lá no novo Twitter. Eu tweeto todos os dias aí, incluindo aí, assistindo a rodada da NBA e comentando aí durante os jogos, tá? Sigam também no Instagram, hein? Stories todos os dias lá no Instagram, principalmente avisando quando vai ter vídeo. Principalmente as lives, né? Que eu aviso lá pelo Instagram. Então sigam lá no Instagram, não perde tempo. E também dá um confere lá no meu outro trabalho, que é a Basquete TV, onde eu curvo a NBA com vídeos aí bem legais. Beleza? Vambora! É isso aí, Barclays Center no Brooklyn, Nova York, enfrentando o Brooklyn Nets, enfrentando aí a panela do Kyrie Irving, Kevin Durant e Jones Harden. Tá aí, ó, o Barba. Hoje com o duelo dos playoffs, né? Sem o Jaylen Brown, vocês já sabem, né? Provavelmente não teremos, não teremos, provavelmente não, não teremos Jaylen Brown nos playoffs, né? Essa série aqui, pra quem não sabe, eu controlo apenas um jogador, né? Eu escolho um jogador aí que vocês me deixam nos comentários, e eu jogo somente com ele a partida inteira. E dessa vez, com o Jaylen Brown, vamos ver como é que vai ser esse jogo simulando a carreira ali. Começando o jogo, Kemba Walker, ele já vem trazendo a bola, vocês sabem, né? Essa série, eu tenho que simular um jogo, né? Então eu tenho que jogar exatamente como o cara joga. Não posso jogar de qualquer jeito, senão fica chato, ó. Green Light, abrindo os trabalhos. 2x0 aqui já, já peguei um rebotinho também. Fazer aqui com, ó, Kemba Walker. Kemba Walker. Se quiser, tem. Olha o Kemba de longe. Rebote ofensivo, Tristan Thompson. Tristan Thompson, sai daí! O jogo começou animado aqui, hein? O jogo começou bem animado, vamos ver o que vai acontecer. Nesse jogo aqui, que é um do aro. O do aro já começa ali, amassando o aro, né? Já começa amassando o aro o Marcus Smart. Marcando o Kevin. Ih, olha o Jaylen Brown. Amigo. O jogo não vai ser fácil. Lá vem o Kemba. Tentar simular aqui a partida do Jason Taylor, né? Olha o... Olha o Fanny. Olha o Fanny no Mid-Range. É interessante aqui simular a partida. É bom. É bom. É bom. É bom. É bom. Vamos embora. Passe do Marcus Smart. Vamos chamar no low post. Tem que chamar no low post aqui um pouco, né? Calma. No giro. Na bandeja. Na bandeja contra o Kyrie Irving. O maior desafio nessa minha nova série aqui é simular o jogo do cara que eu tô controlando, né? Fazer os movimentos que ele faz. Olha o Jaylen. Pega aí. Quase que eu peguei. O maior desafio aqui, o mais legal na verdade, vai ser simular exatamente o que o cara faz em quadra, né? Porque aí eu acho que fica mais legal dessa maneira. Olha aí, ó. A marcação no Kevin Durant. Tá vendo o James Harden. Olha o James Harden. Olha o James Harden. Oh! E fez graça, né? Ele faz essa graça depois de uma dunk, né? Porque ele fica, ó. Checando ali o sangue no nariz. Ele tem essas gracinhas com ele, né? 12 a 9. Começamos bem aqui. Quatro pontinhos pro Jason Taylor. Não tá lá nada dessas coisas, mas... Tá sendo um jogo divertido aqui. Divertido porque eu assisti esse moleque jogar. Eu assisti todos os minutos da carreira. Olha o Kairi. Olha o Kairi. Eu assisti todos os minutos da carreira do Jason Taylor, né? Então tá sendo divertido jogar com ele aqui e simular o jogo dele. Vamos tentar fazer aqui as jogadas que ele faz, né? Ó. Vou chamar no low post, ó. Ó. Kobe! Olha a pedra! Ai! Que pedrada miserável! Vamos errar, hein? Passa picar. Olha o Kairi. Pedrada. Vambora. Rebote é meu. Rebote é meu. Então... Fazer curtir aqui com o Campbell Walken. Solto, solto no... Tristan Thompson. Vem, vem, Thompson. Vem, sou eu. Você é batendo bola? Tá de brincadeira, né? Ó. Batei na massa. Olha, olha. Calma, calma. Vamos chamar no low post. Kobe! Oh! Caiu! Marcação do Andoran. Sai, Harden. Meu Deus! Open bar! Porra, open bar de screen. Porra, aí é foda. Aí complica demais. Olha o Thompson. Passe curtinho. Já vim fazer a parede. Já vamos chamar no... Calma, calma, calma. Andoran sigo bem. Vou recomeçar. Forne. Olha o Evan. Forne. Bola pra 3 pontos. 17 a 15, Boston Celtics. Começamos bem. Sai, meu Deus! Põe! Uh! 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 Jason Tatum! Olha o bloco que ele deu no Kevin Durant. Vamos embora. Marcação aqui no Joey Harry. Acho que é ele. Olha, olha, olha. Calma. Olha que barba. Meu Deus! Pegaram ele. Ah, não acredito que essa bola caiu. Ah, eu não acredito que essa bola caiu. Olha o Kyrie. Uh! Kevin Durant. Calma nessa hora. Vem aqui fazer a parede pra mim. Do outro lado. Tristan Thompson. Meu Deus. Vamos, Thompson. Meu Deus, cara. Atreve a bola. 23 a 19. 6 pontinhos pro Jason Taylor. Olha o Kemba. Passe curtinho. Passe curtinho. Calma. Manda o Fade Away. Colby. Colby. Green. Ele gosta, né? Ele é conhecido por esses Fade Away. Por esse jogo no post. Jason Tatum. Numbound. Tate. 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 Nobody's gonna bother that. How much of it is it to River defense and how much of it is it just good shots? I think it's some of both. Nice job. Like, Tate, boy, he gets. O James Harden batendo a bola com cima do Campbell Hawking Sai Tristan Thompson, meu Deus, toda hora Toda hora o Thompson atrapalha alguma coisa, velho Olha, olha o Jeff Green Fez cortinho, soltou Olha o Schammett Fiz ali uma... Olha o Smart Ai, como é que eu não roubei essa bola? Calma Marcado O quê? Olha o James Harden Olha o James Harden Passou como o Keyes ali do Campbell Hawking Olha o Teiro Marcos e Smart Para a bola de 3 pontos Marcos e Smart apenas Passa curtinho Olha o Smart fazendo as clean Para dentro aqui do Jeff Bringa bandeixa Olha o TakeOver Olha o TakeOver do Jason Teiro, cara Quando vai terminando aqui o primeiro quarto Cara, o primeiro quarto foi bem divertido Longo, né? Bem divertido, muita história para contar E já foi bem legal Jogar com o Jason Teiro, cara Não esqueçam de deixar nos comentários aí Qual jogador vocês gostariam de ver no próximo vídeo dessa série, hein? Vambora 45 a 42 Durant Olha a marcação, cara Duas... Olha quantas screens para salvar o Durant, velho Quantas screens ele precisa para fazer a infiltração, mano? 18 pontos para ele e 10 para o Jason Teiro Tá com uma batalha aqui Contra o Durant, hein? Olha o Teiro Olha o Teiro Vai no mid-range Green Eita Kairi Kairi Oh! Tristan Thompson Na conexão Na conexão Olha ele Olha o Thompson Olha o Thompson Ai, eu ia devolver nele Eu ia devolver nele A roubada de bola do Kyrie Irving Tá no contra Olha a bandeja Olha a bandejinha que ele fez, né, cara? Igualzinho a bandeja dele mesmo, né? Igualzinho o movimento dele, cara? Impressionante Ó, vem o Kemba Fiz curtinho Olha o Kemba Passa no Jason Teiro Olha o Teiro Olha o Teiro Uuuuh! Sai daí! Meu Deus do céu O Jason Teiro gosta, né? Ele gosta de fazer pôster Já tem alguns Olha a bola com o Kairi Ali pra cima do Kemba Olha esse duelo Olha o Kairi Ele tá fazendo o que quer com o Kemba Fazer a parede pra mim Chamou o Geley Fez a parede Ele passou Não tive confiança Vamos chamar da bandeja aqui Menino Possante Calma Kemba Passa curtinho Low post Low post O Teiro Calma Ficou muito longe Não era isso que eu queria fazer, mano Devolve Boa bola Agora eu vou Vai ser daqui Colme Uuuuh! Kairi Roubei Não roubei Olha a marcação Finalmente Ai, finalmente O Kemba conseguiu parar Vamos, Geley Acelerou Calma Olha a jogadinha Olha o rebote ofensivo Robert Williams Que rebotinho Bom Vocês já sabem Half Time Jogo divertido Jogo bom aqui Contra o Brooklyn Mas é o Brooklyn, né Cara Tem que ficar de olho Até o final do jogo Início do terceiro Quarto 72, 61 Um pontinho de vontade Rapaziada Calma Calma Olha o Duran Olha o Duran Peraí, mano Olha quanta Mano E um ano Para o Kevin Duran Quantas scripts Para o Kevin Duran Pontoar Rapaziada Não esqueçam de seguir Acho que eu falei isso No próximo vídeo Sigam o meu novo Twitter Rapaziada Que tá me perguntando Todos os dias Que eu faço live A galera me pergunta O que aconteceu com o seu Twitter O que aconteceu com o seu Twitter Já expliquei tudo No meu novo Twitter O que aconteceu Estou com o novo Twitter O link está na descrição Segue lá Você que me seguia antes Você que quer acompanhar Os jogos da NBA Sigam o novo Twitter E também sigam a Basquete TV Porque lá na Basquete TV A gente tá assistindo os jogos Da NBA Com a rapaziada Comentando com a galera no chat Mais de 100 pessoas Todas as lives A gente comenta lá Sempre As rodadas dos playoffs Então Terça-feira 10 horas Tem outra rodada Ó Ó Calma Olha o bola lá dentro Do Keba Rock Boa passagem do Keba Rock Inclusive Boa marcação agora Na cena do Pick and Roll O passe Do Kevin Durant Oh Pedrada Vambora Olha o contra-ataque Olha o contra-ataque Olha o contra-ataque Na bandeja Na bandeja De jogada de segurança 25 pontos Pro Teyron Já no terceiro quarto Ai Quase que eu perdi essa bola Calma Preciso forçar aqui não Calma Olha o James Harden Olha o James Harden O passe Peguei Nossa senhora Ah não acredito Que essa bola caiu Meu Deus velho Meu Deus do céu 71 a 66 Celtics vai ganhando Aqui no terceiro quarto Com ele Ele tá animado Olha como ele tá animado Tá querendo o jogo Olha o takeover dele Mais uma vez Takeover de lockdown Takeover de defensora Aqui no 2K que ele tem Olha ele Fala dele Olha o Joe Harris Olha o Joe Harris Olha o Pedrada Vambora Tristan Thompson Salve jogando aqui Com o Marcus Smart Olha o Smart Chamando o Kyrie Pé de bola O Jason Teyron A bola é nele A bola nele tem Veio a dupla marcação Olha o Teyron Encaixou a bola lá No córner Olha o Tristan Thompson Olha o Tristan Thompson A sexta e a falta A sexta e a falta E o Griffin tá bem bolado Tá puto 7-3 a 6-8 30 pontos para o Jason Teyron Ele vai passar de 40 aqui hoje Tem jeito Vai passar de 40 Ai Ai Como é que essa bola caiu Olha o James Harden Pedrada Vambora Calma calma Ele deu uma acalmada no jogo Ele deu uma acalmada no jogo Jason Teyron Jason Teyron Oh Ele gosta Ele é viciado Ele é dependente Dessas jogadas Ele enfrentou o Kevin Durant Kyrie Evi tentou correr E ele posterizou todo mundo Jason Teyron Apenas A parede veio A parede veio Olha o Kemba Fez curtinho Passa aqui dentro no Pritchard Olha o Pritchard Olha o Pritchard Acabou errando ali Enfrentando a marcação Do Kyrie Olha o contra-ataque Olha o contra-ataque Kevin Durant foi lá e confirmou 7-5 a 7-2 Vai ser na última bola isso aqui gente Meu Deus O jogo tá bom O jogo tá bom Vamos ver Olha o Kemba Olha o Teyron Passe no Kemba Oh Aqui na bandeja Forçou na bandeja Olha o Reis Tem que marcar o Kevin Durant Tem que marcar o Kevin Durant Nesse final aqui Não me parece uma grande Uma boa coisa não Olha o Kairi Passou E pirulito urbado Como é que eu não peguei Ai como é que eu não peguei Essa bola 9-5-83 Voltei no último quarto né Calma Eu vou passar Eu vou passar Eu vou passar Uuuuh Olha o Kemba Pra cima do James Harden Vem a parede Bate na barração Vem boa Vem pra 3 Vem pra 3 Sai da frente Calma Olha o Durant Vem Durant Vem Durant Não 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 Durant Durant Olha o Durant No passe lá em cima No tapinha Do Blake Griffin Faltando 6 minutos e meio 105 a 95 Voltando a parcela Do Boston Celtics Ela vem aqui Com o Kemba Passe aqui No Teiro Vou tentar passar aqui Ai calma Calma Não deu muito bom não Deu muito bom não Deu muito bom não Não deu muito bom não Foi pra baldeira Por cima do Kevin Durant 41 pontos 6 rebotes 9 assistências Para o Jason Teiro Olha a chegada Deu aro Vambora 6 minutos pra acabar o jogo E 12 pontos de vontade Para o Celtics Ali Boston Celtics Bola aqui Curtinha O passe Do Robert Williams E a Jelly Calma 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 Não precisa forçar Olha o Smart Kemba Walker Olha a perna Meu Deus Kemba Meu Deus Kemba Meu Deus Kemba Salve o rebote O rebote Do Robert Williams 43 pontos Marcação no Durant Olha a contra Duas escuses Para o Durant Passar velho Meu Deus Cara o jogo Tudo isso velho Olha o passe curtinho Cambo Walker Ele vem trazendo Bate bola Pede aqui Olha Pede a bola O Jason Teiro Jason Teiro Contra o Kyrie Aí não dá Kyrie Aí não dá Kyrie Não tem como Não tem como Olha o James Harden Olha o James Harden 103 e 61 Cortando 3 minutos Brooklyn tentando Voltar pro jogo E o Jason Teiro Não tá permitindo Olha ele aí 45 pontos É o homem do jogo Se não for também É brincadeira Se não for o homem do jogo Esquece Jason Teiro O legal Que eu falei No começo do vídeo É que eu tô tentando Fazer as jogadas Que normalmente ele faz Eu não consegui fazer Um sidestep Aqui decente Mas O resto Eu consegui fazer A maioria das jogadas Que ele normalmente faz Olha o James Harden Olha o James Harden Tijolou Tijolou Robert Williams Saiu com o Kemba Oc Faltando 1 minuto Faltando 1 minuto A vantagem é muito boa Aqui do Boston Celtics Ainda Olha o Forner Passe no Robert Williams Lá dentro Pra cravada 117 Pro Boston Celtics 40 segundos Olha o Forner Forçou Rebote No tapa Rebote Ofensivo Aqui com o Teiro Ele pegou E recomeçou tudo Olha o Forner Calma Forner 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 Meu Deus Forner Meu Deus O que você tá fazendo Cara A gente A sexta e a falta No Robert Williams 119 a 106 Vai ser uma vitória Do Boston Celtics Aqui Brad Brad O time está animado Vai acabar o jogo 120 a 108 Vitória do Boston Celtics No Barclays Center Em Nova York Com uma grande atuação De Jason Teira Não esqueçam Rapaziada De deixar Nos comentários Qual outro jogador Você quer ver aí No próximo vídeo Eu sei que Muita gente já Falou alguns nomes Eu acho que Eu tô pensando até Em botar Uma votação Lá no meu Instagram Pra saber Qual jogador Vai ser o próximo Aqui Do vídeo E se eu tiver Feito essa votação O primeiro 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 comentário Fixado desse vídeo Vai ser o Stories Com a votação Que você pode votar Vou dar o Stories Vai ficar um dia Você vai lá e vota Beleza? Então é isso aí Tá aqui A Boxscore Kevin Durant Com 35 pontos James Heiden Com 28 Kairi Com 16 Nessa vitória Do Boston Celtics Fora de casa Em cima aí Do Brooklyn Nets Rapaziada Eu já vou ficando por aqui Não esqueçam né Terça-feira Se eu postei esse vídeo Aqui na segunda Terça-feira Vai ter O jogo dos playoffs Rodada dupla Lá na Basquete TV Então Se você estiver vendo Pela televisão Se você estiver vendo Pelo computador E tem um celular Pra conversar E ficar no chat Cola Na Basquete TV Link está na descrição Também Da Basquete TV E você pode acompanhar Com a gente A rodada dupla Da NBA Ao vivo Comentando com a rapaziada Mais de 100 pessoas Falando do jogo Ao vivo Beleza rapaziada Então o link Da Basquete TV Está aí Acompanha com a gente A partir das 10 horas Nessa terça-feira Beleza Fui 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 E aí E aí E aí E aí